Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcão. Eu acabei de fazer um vídeo a respeito do asteroide 2013 TX-68 que vai passar próximo da Terra neste início de mês de março e recebi uma informação agora fresquinha está aqui nesse site, vou deixar o link aí na descrição do vídeo é só você clicar no mostrar mais e você vai ter acesso a este link e lá na Escócia acabaram de filmar, acabaram de colocar na rede estar aqui no Facebook deste rapaz de que o meteoro, uma bola de fogo, um asteroide assustou os escoceses lá na Europa olha aí a bola de fogo passando é realmente muito estranho a gente está comentando sobre um meteoro que vai passar próximo da Terra e de repente surge esta imagem lá da Escócia que postaram aí no Facebook, já foi para o YouTube e está nesse site, neste link para você conferir, certo? Então pessoal, nós temos que separar a realidade das baboseiras, das mentiras que jogam na internet eu só achei estranho e é muita coincidência este asteroide está começando a passar próximo da Terra e nós temos aí a divulgação de uma imagem na internet, no YouTube de um meteoro, uma bola de fogo, um asteroide, a gente não sabe o que é está passando lá nos céus da Escócia e assustando os escoceses Beleza? Então o canal Revelando a Bíblia 2020 sempre atento às informações aí e sempre que possível passando as informações para vocês, ok?